Música Nesta quarta-feira aconteceu mais uma sessão na Câmara de Vereadores aqui do município de Laje. Nós estamos ao lado do presidente, vereador Everaldo, que fala sobre o que foi aprovado aqui, Everaldo. Os trabalhadores agora terão um aumento aqui na Prefeitura Municipal de Laje? Bom dia, Valmir. Bom dia, ouvintes do nosso município de Laje. Em especial hoje aos nossos funcionários, aos nossos servidores do nosso município. Olha, Valmir, para mim é uma honra muito grande podermos colocar hoje na pauta de votação e votar no primeiro turno com, vamos dizer assim, com a benevolência de todos os vereadores, com o amor de todos os vereadores, para que a gente pudesse dar um aumento que para muitos pode ser insignificativo, pode ser pequeno, mas na verdade foi um esforço muito grande da Prefeitura, do administrador da Prefeitura, do prefeito Dr. Luiz, para que a gente pudesse amenizar um pouco as pessoas que trabalham no nosso município, que servem ao nosso município. Isso eu estou falando só daqueles funcionários que não fazem parte da educação, porque da educação nós já temos um plano de carreira, aonde está sendo já implantado no município, que é o plano de carreira dos funcionários e também dos professores. Então, a gente está falando dos funcionários em geral, aonde ele está recebendo, a partir de hoje, com retroativo desde de julho. Nós votamos hoje, mas ele vai começar, ele tem esse retroativo de julho para cá, porque foi um acordo que foi feito entre a presidência, o vereador Everaldo, o prefeito Dr. Luiz e a presidente do Sindivale. Nós discutimos em várias vezes, começamos essas discussões a partir do mês de maio, mostrando as nossas dificuldades, até onde a gente ia, o que a gente tinha para oferecer, e chegamos dentro do denominador. Houve acordos e houve propostas, e quando aceitamos uma proposta de hoje, votarmos em este aumento, que é 6.8, para que ajude a Folha e ajude a renda de cara profissional do nosso município. O vereador Everaldo vem apoiando as iniciativas populares, inclusive a festa de São Roque, da comunidade do Riacho da Lama. Nos fale sobre esse apoio, vereador. Olha, Vami, acabando até de complementar a minha fala, antes de ir para esse caminho, nós estamos aqui fazendo, porque houve também essa proposta com os servidores e com o presidente do Sindivale, que agora em setembro nós vamos discutir a melhoramento dessa questão. E nós entramos entre, agora no mês de setembro até outubro, criando também o plano de carreira de cada funcionário. O vereador Elenildo falava aqui as dificuldades de alguns profissionais, porque cada um tem a sua forma de trabalho, tem a sua escala de trabalho. Então nós vamos ver isso pela forma de cada um, com o seu concurso, com o seu curso. Então isso, quem vai dizer, é o plano de carreira. E nós estamos trabalhando com esse plano de carreira, poder ajudar a escala a crescer mais ou diminuir de cada profissional, como empreendeiro, como assistente geral. Então todas essas profissões terão o seu trabalho dentro desse plano de carreira. E nós estamos trabalhando para que agora, entre setembro e outubro, nós já possa colocar em evidência o plano de carreira dos funcionários do nosso município. Estamos também, Vami, quando você fala isso, a gente vê o esforço grande que a gente está tendo como prefeito, para que isso seja realmente implantado, porque é preciso, e o prefeito está aí com o coração aberto, para que a gente possa, essas conversas, nas nossas falas, ele tem tido o coração aberto para que a gente possa negociar. Quando você fala de festas populares, o vereador Everaldo, durante esses anos todos, sempre apoiou. Porque o que ele quer, na verdade, o que Everaldo quer, na verdade, é que as pessoas se unam, é que as famílias cresçam, é que se nós temos uma coisa que foi deixada por Deus, e se nós temos uma coisa hoje que precisamos preservar nas nossas vidas, eu acho que a primeiro um é a família. E a família precisa ser preservada. E sem qualquer, nenhuma facção política, sem qualquer, nenhuma facção religiosa. E, na verdade, porque se nós tivermos aí um trabalho da Igreja Católica, onde tem um esforço muito grande do padre, do bispo, da diocese, que está aí nos seus 70 anos, mostrando o trabalho paroquial. Então, a gente vê isso, é um esforço de todos para que cresça a paz entre os lares da nossa vida, do nosso mundo. Então, nada mais do que isso. Então, o vereador Everaldo tem apoiado esses trabalhos. Estive lá no Seixo, onde a pessoa que está na frente da Igreja teve diretamente contato comigo, todas as necessidades que foram precisas, eu vou estar aqui para ajudar dentro da necessidade que for preciso, ajudar essa criatividade para que as famílias resolvam andar sem a droga, sem o mal e buscar mais condições de renda. E isso foi feito na Igreja, que sempre estaria aberto, não só na Igreja Católica, como também participei do Dia dos Evangelicos. Você vê que hoje teve uma média de 22 pastores. Quero deixar aqui meu abraço ao presidente da OMEL, que é o nosso amigo Enedino, que se esforçou muito, pastor da Igreja Batista. Todos os pastores, todos, sem exceção de nenhum, mas todos os pastores que estavam dentro da equipe, que nos buscou e que nos pediu apoio. E fizemos esse esforço muito grande junto à Prefeitura. Levei a mensagem ao primeiro secretário, secretário de governo, Valdemar Neto, ao prefeito Luiz Abilto, onde todos abriram o coração e deu dentro de si a boa vontade. O esforço foi muito grande para que a gente fizesse um bom trabalho nesse caminho. E o mesmo segmento, Valmir. É engraçado que é o mesmo segmento, buscando paz, entendimento, sabedoria e crescimento de fé. Então, são esses o dilema, na verdade. Trazer as pessoas que estão lá no mal, tirar as pessoas que estão lá dentro do, vamos dizer assim, do caminho ruim, dentro das drogas, dentro da bebedice, dentro dos vícios, na verdade. Então, pregar pela paz do nosso município. Nesse pensamento também, você apoia uma corrida rústica, que vai acontecer lá no Cruzeiro. Olha, Valmir, estou fazendo presente lá no Cruzeiro, provavelmente estou correndo também, né? Demonstrando a minha forma de andar, quem sabe, né? Ganhar até um troféu, tenho lutado para isso. E gosto dessa participação, como eu tenho me presenciado várias vezes na Corrida de Bel, que é famosa, né? Todo mundo já conhece. Agora, a Joy resolveu fazer uma corrida lá no Cruzeiro. E eu vou estar participando, ajudando dentro da medida do possível. Fui convidado por nosso amigo Joy, que nos solicitou. E nós estamos aqui apoiando essa corrida. Vou ficar feliz que o povo de lá de todo voo, os atletas que estão lá. É uma corrida pequena, a gente só está mostrando para a própria comunidade. É a própria comunidade com a iniciativa. Depois nós teremos um momento de confraternização, né? Num espaço do Cruzeiro. Mas é assim, uma festa para que a gente possa melhorar a nossa vida, não só na religião, como eu falei, mas numa expectativa de saúde. Isso significa saúde, cultura. Então, significa de entrosamentos. Quem sabe essas pessoas que estão aí, no caminho do mal, indo para drogas, vamos para a corrida, vamos se esforçar, vamos ter saúde, vamos brigar pela vida, vamos brigar pela luz, vamos brigar por educação, porque é isso que o nosso município precisa. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Nosso microfone sempre à disposição, Moreno. Olha, Romir, muito obrigado a você. Muito obrigado a todos aqueles que têm nos ouvido. Muito obrigado aos ouvintes de live. Tenho que mandar aqui meu abraço ao secretário e deixar de boas-vindas, né? A nossa secretária, Pathy, que agora está na educação. Quero mandar boas-vindas à nossa secretária, que agora é secretária de saúde, a professora Arina. Que Deus lhe dê muita luz, lhe dê muita força, lhe dê muita paz, entendimento, para que a gente... É um desafio grande, professora, que eu sei, a saúde, estamos passando por isso, não só em Laje, mas em o país inteiro. Mas eu sei que a senhora é capaz e sei que a gente vai melhorar mais ainda o nosso trabalho de saúde. Não desmerecendo o secretário que estava, como o secretário Nilson, um ótimo secretário, vai agora para a ação social. Creio que vai lá também fazer um bom trabalho. Nilson, muito obrigado pelos dias que você ficou, pela forma que você trabalhou e da forma que você estava direcionando e trabalhando pela saúde de Laje. Mas foi assim preciso para que você vá para a ação social. Sei que você vai dar um bom trabalho também por conhecer pela forma que você é. Então, eu quero assim deixar, desde já, o meu abraço a todos os funcionários, a todas as pessoas que hoje podem dizer que de julho para cá já vai receber alguma coisa a mais no seu salário. E dizer que o vereador Everald está sempre presente, sempre na frente. Aquele que quiser me questionar, me perguntar, estou sempre aberto para atendê-lo a todos do nosso município e ajudá-lo na medida do possível. Tchau, 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 tchau.